História e origem da raça Jack Russell Terrier A história é épica. Originário da Inglaterra, por volta dos anos de 1800, o Jack Russell Terrier foi criado para ajudar os caçadores a capturar raposas. Seu criador, o reverendo John Russell o concebeu a partir de uma linhagem de fox terriers, apenas com algumas características diferentes, para que expulsasse as raposas e outros pequenos animais de suas tocas. Nesta época, foram criados dois tipos, o Parson Russell Terrier, mais alto, com as mesmas características, e o Jack Russell Terrier. Por se tratar de terriers, os cães estão inseridos no grupo de exemplares de caça. Sua ancestralidade vem do cruzamento entre as raças Old English Terrier e o Terrier preto e dourado. Graças à mistura, este pequeno cãozinho, que saiu da Inglaterra para conquistar o mundo todo, reúne a docilidade do segundo, com a agilidade e inteligência do primeiro. A origem do Jack Terrier diz muito sobre sua personalidade e temperamento. Assim como as outras raças de cachorro do grupo Terrier, esse cãozinho foi desenvolvido como um cão de caça e tem origem europeia. Em 1880, no sul da Inglaterra, um reverendo inglês chamado John Jack Russell passou a criar seus cães para auxiliá-lo na caça a raposas. Nesse intuito, o reverendo cruzou raças como Old English White Terrier, Terrier preto e dourado e Fox Terrier, trazendo ao Jack Russell Terrier aspectos de agilidade e doçura. No início, muitas pessoas acreditavam que o cãozinho não seria eficiente para a caça por conta de suas pernas curtas, mas logo perceberam que a característica era muito boa para que o animal entrasse em lugares de difícil acesso, sendo um aspecto perfeito para a caça. A raça de cachorro Jack Russell Terrier só foi oficialmente reconhecida em 1990. A vida útil do Jack Russell Terrier A última informação é assustadora. A vida útil de um Jack Russell Terrier pode variar dependendo de vários fatores, como genética, dieta, ambiente e cuidados de saúde. De acordo com o Jack Russell Terrier Dog, a expectativa de vida média de um Jack Russell é de 13 a 16 anos. No entanto, alguns Jack Russells podem viver até 21 anos com os cuidados adequados. Para garantir que seu Jack Russell tenha uma vida longa e saudável, é importante fornecer-lhe uma dieta equilibrada e saudável, exercícios regulares, cuidados veterinários regulares e muito amor e atenção. Além disso, é importante estar ciente dos problemas de saúde comuns que afetam os Jack Russells mais velhos, como surdez, cegueira, problemas dentários, problemas de peso, artrite, tremores constantes e epilepsia. Se você notar quaisquer sinais de problemas de saúde em seu Jack Russell, é importante levá-lo ao veterinário imediatamente para tratamento adequado. Com os cuidados adequados e atenção aos sinais de problemas de saúde, você pode ajudar seu Jack Russell a viver uma vida longa e feliz.